Sim, boa tarde, sem dúvida. É um jogo que, neste caso, o Passos Ferreira, jogando em casa, é uma equipa que desceu de divisão na temporada passada e normalmente essas equipas que descem de divisão são sempre eternos candidatos no ano a seguir, logo à subida de divisão. Abra Marcos. A Penca foi dar uma ajuda a Simão e sai com a bola controlada para a equipa do Passos Ferreira. O Marcos não desistiu, o Elton. Costinha vai ter espaço para recolher no corredor direito. Rui Fonte à frente de David Carmo e aí vai o golo da equipa do Passos. É o Elton quem vem dessa posição de meio campo para abrir a contagem em Passos Ferreira. Em cima do minuto 15 da primeira parte no estádio Capital do Móvel é a festa por parte dos adeptos da equipa da casa. 1 a 0 para o Passos de Ferreira. Adianta-se no marcador a equipa orientada por Ricardo Silva. Golo marcado pelo número 8. O Elton Júnior. Uma boa jogada por parte do Passos Ferreira. A rodar o jogo até o flanco direito. Cruzamento de Costinha. Primeira tentativa de Rui Fonte. A bala sobrou para o Elton que rematou fora do alcance de Francisco Meixedo. E desta forma colocou Passos na frente do marcador diante da equipa B do Porto. Volta à direita aos pés de Costinha. O Elton marcou. Costinha assistiu. Desiste Luís Carlos. Raimann, Jorge Fernandes. Avança Vasco Sousa mas vai praticamente sozinho. E devia procurar referências atrasa. Ouve ser carregado por baixo. Eu creio que o Elton estará aqui em dificuldade. A decisão de Anson e Rodrigues nos próximos instantes. Já teremos a percepção do momento que está a analisar. E é esse. É de altíssimo risco para os golpes. Não vai ser a muita margem para o gol. Sim. É no joelho. Sim. É no joelho. É uma tesoura e acaba por ser ali... Fora de tempo essencialmente. E é claramente uma jogada muito perigosa. O Jorge Meirelles fica com a perna ali presa. Inclusive também penso que lhe toca no pé porque salta-lhe a chuteira. Ou seja, a chuteira direita também a saltar-lhe. Como tu dizes, não acredito que o Elton se vá safar nesta jogada. Aí está. O árbitro já chamou o jogador do Passo Ferreira. E mostra-lhe o cartão amarelo. A expansão do último jogo. No encontro-frentado, aí fica B. Costinha. Tenta a sorte, Costinha. Costas deixou-se surpreender, Francisco Meixer. Viu bem aquele espaço livre. Com possibilidade de colocar ali a bola no ângulo superior esquerdo. A baliza do futebol pelo Porto B. Acabou por ser um remate denunciado. E Francisco Meixer deu uma boa resposta. A Anzoni Rodrigues avisa Wendel. Diz que o avançado do futebol pelo Porto B já fez duas ou três faltas. Sim, Wendel a dar aqui um encontrão para ganhar a posição. Só que bate claramente de frente no Aldair. Grande oportunidade está aí o 2 a 0. Costinha esteve na assistência para o primeiro golo. Marca o segundo do Passos aos 32. David Carmo bem saltou. Mas a bola passou-lhe por cima. E depois Costinha com muita qualidade conseguiu isolado. Desviar a bola de Francisco Meixedo. Bola mais uma vez para o fundo da baliza da equipa B do Futebol Clube do Porto. O Passos de Ferreira dilata a vantagem. 2 a 0 para a equipa da casa. Assinatura de Costinha. Terão de assumir essa saída de bola. Terão muita bola. E o David tem muita qualidade. Quer como na primeira parte em um ou outro lance conseguiu encontrar ali entre linhas alguns jogadores. E por vezes. E porque ele também faz muito bem a variar o terreno com o ponto de diagonais. Boa chegada da equipa do Passos de Ferreira. A Chipenga ainda vai ter mais uma oportunidade. Ramate de Górbi há pouco. E há pontapé de canto para os Pacenses. Entraram agressivos para esta segunda parte. Teve vários interessados. Acabou por ser vendido à equipa do Sporting de Braga. Onde esteve nas duas últimas temporadas. No Braga B. Mas não conseguiu a felicidade. Nem o patamar que se imaginava. E se não contrato com o Passos de Ferreira. Grande oportunidade agora para o Porto e para o Endel. Falhou o décimo segundo golo da temporada. O melhor marcador desta Liga Portugal 2. A oportunidade é do tamanho do desperdício de o Endel. Neste caso aqui com o Carmo ganham esse upgrade em termos defensivos. E depois como é óbvio ofensivamente também a ficarem mais fortes. Neste caso pelos centímetros da liga. Vasco Souza a trabalhar para Martins. Recém-entrado. Está aí mais uma grande oportunidade. E agora é mesmo Marafona quem intervém de forma decisiva. Vai mexer daqui a pouco no Passos de Ferreira. O treinador Ricardo Silva para os minutos finais. Grande remate. Grande golo. O terceiro da equipa do Passos de Ferreira. Aos 87. Autoria de Aldeir. É um grande golo por parte do lateral direito do Passos de Ferreira a levar a loucura. Naturalmente os adeptos do Passos de Ferreira todos em pé a fecharem este golo espetacular. Marcado por Aldeir. Remate exterior de Aldeir. Lá direito. Bola cruzada. E entrar com muita força no fundo da baliza de Francisco Meixedo. Se dúvidas restavam o Passos de Ferreira. Coloca aqui um ponto final na questão. Portanto, a Marafona pode ser a última iniciativa neste Passos de Ferreira Futebol Clube do Porto. E cá está. O apito que dita o foco do encontro. O agresso às vitórias da equipa do Passos de Ferreira. De uma forma exuberante. Uma vitória por 3 a 0. com golos de Welton e Costinha ainda dentro da primeira parte. Com um do laço de Aldeir já nesta ponta final da partida. A fazer então o resultado final e a marcar o regresso do Passos de Ferreira às vitórias.